Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Ismael dos Santos, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, senhoras deputados, senhoras deputadas. Eu faço a leitura da ata da 14ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 19ª legislatura, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher. Na presidência, o deputado Moacir Sopelsa, Maurício Kudraki, Ricardo Alba. Na secretaria, deputado Rodrigo Minotto, Ricardo Alba, Laércio Schuster e Silvio Drevich Adhok. Às 14h, no dia 8 de março de 2022, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo coro regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Silvio Drevich para com o secretário Adhok proceder à leitura da ata da sessão anterior, que em consonância com o primeiro, ou com o parágrafo primeiro do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu uma por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que, se procedesse à distribuição, breves comunicações, fizeram uso da palavra o senhor deputado sargento Lima, Gessé Lopes, Ivan Ats e a senhora deputada Luciana Carminati. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, a luz da palavra o senhor deputado Pedro Celso Zuc, PT, Bruno Souza, Bloco MDB, Novo, doutor Vicente Calopres, Bloco BDT, PSDB, Republicanos, ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário, a ordem do dia. Após ser discutido pelo senhor deputado, Asmaldo Nadal e o Valtir Cobolquini foi mantido o veto parcial em torno único encaminhado a mensagem de veto de 619, 2021, aposto ao projeto de lei nº 37, 2017, com a seguinte votação. 24 votos sim e 1 voto não, e nenhuma abstenção. Foi aprovado em torno único o projeto de lei nº 13, 2022, dando continuidade à ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação nº 75 e 84, 2022, e as moções nº 140 a 160, 2022. E o requerimento nº 199, 2022. O requerimento nº 162, 2022, foi rejeitado por votação nominal, com o seguinte resultado. 8 votos sim, 18 votos não, e nenhuma abstenção. Perdão, uma abstenção. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 180 a 198, 2022, e comunicou que encaminhará aos destinatários as seguintes indicações, 114 a 118, 2022. Explicações pessoais. Fizeram-lhes a palavra o senhor deputado Maurício Cusack, Valdeir Weber e Bruno Souza. Nada mais havendo a tratar de encerrar a presente, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia 9 de março, horário regimental, para constar o segundo secretário, lavrou a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do regimento interno, dou a ata por aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Escrito para falar em primeiro lugar, deputado Ismael dos Santos, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Mais uma vez, minhas saudações aos senhores deputados já na casa, os que estão nos acompanhando via remota. Senhor presidente, eu trago aqui o assunto relacionado à educação. Nós temos uma grande preocupação, não só com a educação básica, ensino fundamental, ensino médio, mas também com as nossas universidades. E eu gostaria de trazer aqui um assunto pontual em relação às universidades federais. Eu fiz uma rápida pesquisa no país, e não quero ser cansativo, mas vou citar apenas que um estado, o estado de Minas Gerais, é bem verdade, lá existem 700 municípios contra 300, 295, em Santa Catarina, deputado Scudelac. Mas vale a pena registrar, o estado de Minas Gerais tem hoje 22 instituições de ensino superior patrocinadas pelo governo federal. 22 instituições patrocinadas pelo governo federal, em 71 campi. Santa Catarina, nós temos apenas a Universidade Federal de Santa Catarina, e também em nível superior, é verdade, mas mais nessa área profissionalizantes, os IFESC, os institutos federais que estão aí a serviço do governo federal. Por que faço esse paralelo? Por que 22 instituições de ensino superior em Minas Gerais e Santa Catarina com apenas uma instituição patrocinada pelo governo federal? Temos a UDESC, a nossa Universidade de Santa Catarina, temos, felizmente, em Santa Catarina, o artigo 170, o artigo 171, que foi aprovado aqui por essa casa em anos anteriores, um projeto fantástico e que é referência para o Brasil. Acredito que hoje nós devemos ultrapassar aí 40 mil bolsas de estudo, e que conseguiu destravar um pouco essa questão congestionada do patrocínio de vagas para quem quer efetivamente cursar o ensino superior patrocinado pelo governo do Estado de Santa Catarina. Mas faço esse preâmbulo, senhor presidente, senhores deputados, para dizer que estamos tentando mais uma vez, não é a primeira vez, desde a época do prefeito Décio Lima, deputado Celso Suque, nós lá em Blumenau estávamos tentando para a região federalizar a FURB. Eu sei que para muitos isso é surreal, é algo inalcançável, mas nós não podemos desistir dessa caminhada, deputado Scudelac. Por quê? A FURB é a única, repito, a única universidade que é uma universidade municipal, ela é de direito público, e, no entanto, financiada 100% na perspectiva privada. Então, é um paradoxo, não é? O que está ocorrendo, o que ocorre nos 55 anos de existência da nossa Universidade Federal Regional de Blumenau. E houve, eu inclusive fui convidado a participar, mas não pude, ontem, uma reunião entre a reitoria da FURB e o ministro da Educação, o D. Ribeiro, no sentido de avançar numa possível parceria, e, quiçá, até este sonho que podem chamar de utópico, mas sem utopia não há sonho, não há realidade, da federalização da FURB. Inclusive, nós fizemos um documento e aprovamos aqui nesta Casa, que eu torno público, no sentido de manifestar ao ministro de Estado da Educação, do nosso MEC, a nossa manifestação de apoio à proposta de federalização da Universidade Regional de Blumenau, a FURB, porque defendemos, efetivamente, que a educação continua sendo, e isso é algo pétreo na nossa Constituição, um dever do Estado, um direito de todos, e indispensável para a consolidação da democracia brasileira, para o desenvolvimento econômico, para o progresso social e a criação de uma universidade federal no Vale do Itajaí é uma demanda, como disse, antiga, de décadas, que já esteve em estágios mais avançados, houve regressões, mas estamos retomando de novo ansiando pelo fortalecimento da educação superior no Vale do Itajaí, consequentemente, pela capacitação da mão de obra, geração de oportunidades para quem deseja ingressar no mundo do trabalho. E é nesse sentido que nós aproveitamos este momento aqui, senhor presidente, senhores deputados, para reafirmar o nosso apoio e o nosso desejo incondicional à proposta de federalização da FURB, que, como disse, vai contribuir para o desenvolvimento social, econômico, cultural da região do Vale do Itajaí, e, enfim, de todo o Estado de Santa Catarina. Fica aqui os meus votos, de que falei hoje pela manhã com a reitora da FURB, ela sentiu que há boa vontade por parte do Ministério da Educação, no sentido de acatar um estudo e um projeto para os próximos dias, até o mês de abril, ficaram de dar um retorno, um feedback, nessa perspectiva de uma possível federalização da FURB. Então, quero aqui ratificar e tenho certeza que este Parlamento está junto nesta luta para que possamos ampliar as vagas no nível universitário através de uma perspectiva de federalização da FURB, isto é, vagas em nível federal para a educação no Estado de Santa Catarina. É isso, senhor presidente. Obrigado pelo espaço. Obrigado, deputado Ismael. Parabéns pelo tema abordado de suma importância. Ainda em breves comunicações, com a palavra ao excelentíssimo deputado Sargento Lima, nosso colega de bancada. Obrigado. Muito boa tarde, deputado Maurício Scudillac, que preside esta sessão, demais deputados, todos aqueles que nos acompanham pela TVA, pelos nossos canais, pelas nossas redes sociais, na qual sempre fazemos questão de transmitir, as sessões plenárias, e muitas vezes ali até o depoimento de um ou outro deputado na nossa rede social. Hoje é um dia de muita alegria, de muita felicidade. A Manchester catarinense, a cidade das flores, completa 71 anos. Hoje é aniversário da minha cidade, a cidade de Joinville. O patriotismo, ele vai muito além de você amar um pedaço de chão. Você tem que amar as pessoas que estão de pé sobre esse pedaço de chão. Você tem que amar a cultura do seu lugar. Você tem que aprender a admirar as coisas que estão à sua volta. E eu aprendi a amar e admirar a minha cidade, a cidade de Joinville. E amar uma das suas mais importantes tradições, que é a de gerar riquezas, gerar empregos. Não existe projeto social maior do que o gerar empregos. Joinville, ela se destaca pela sua pujança, pela sua força, pela sua capacidade de receber migrantes de todas as partes do país. Em especial aqui, quando se comemora o aniversário de Joinville, quero mencionar de forma direta todos os migrantes também que foram ali, como eu, para a cidade de Joinville e escolheram aquele pedaço de Santa Catarina para construir a sua família, para construir o seu patrimônio, para honrar a maior tradição de Joinville, que é de gerar riquezas, gerar empregos. Joinville, para mim, é a capital do trabalho. Graças a Deus, nós podemos dizer que nós estamos acima dos números do país. Somente durante o período mais crítico da pandemia, foram gerados mais de 23 mil vagas de emprego. Isso é importante a gente deixar muito claro para que todos saibam da importância para Santa Catarina da cidade de Joinville. Não escolheria outro lugar para morar. É uma cidade maravilhosa, devido às suas proporções, segura, muito, mas muito mesmo, pela característica pacífica ou hordeira do cidadão joinvilense. Então, fica aqui o meu parabéns a essa cidade, essa cidade que é uma locomotiva que puxa diversos vagões pelo Estado, levando em consideração o seu produto interno bruto dentro do Estado de Santa Catarina. É uma locomotiva, essa Joinville. Ela merece, sim, ser respeitada, ser amada. Quero citar também que Joinville, pela sua tradição germânica, nós temos famílias ali que são tradicionais, nós sabemos reconhecer a importância de cada um daqueles nossos amigos paranaenses que vieram para a nossa cidade ajudar a construir a Manchester catarinense. Nossos amigos paranaenses, Gaúchos, Mato Grosso, que ajudam a construir essa cidade que é com a mais absoluta certeza. Está caminhando para ser não só a maior cidade do Estado de Santa Catarina, mas a maior cidade da região sul do país. Nós estamos caminhando a passos largos em direção a isso. Então, meus parabéns, Joinville. Obrigado, cidade de Joinville, pelo carinho que você sempre demonstrou para todos aqueles que chegam e edificam sua casa naquela cidade ali. É uma cidade de todos os catarinenses, Joinville é a cidade de todos os brasileiros. Como disse, é uma cidade que cresce exponencialmente porque nós temos, sim, essa tradição de gerar vagas de emprego e de gerar riquezas e trazer riquezas para todo o Estado de Santa Catarina. Parabéns, Joinville. 171 anos de sucesso. Dito isso, quero abordar mais um assunto chamar a atenção. Espero que o secretário da Fê Esporte esteja nos ouvindo e levar conhecimento do catarinense que existe vida além do futebol. Existe vida inteligente além do futebol. Existem catarinenses que estão fazendo o impossível, deputado Ismael, o impossível. Conheci o atleta Renan, Fábio Renan de Miranda na cidade de Mafra. Ele vai competir em Eidfor, na Noruega, como triatleta na cidade de Eidfor, na Noruega. Para você saber o que o triatleta faz de verdade, ele faz algo que passa dos limites humanos muitas vezes. Tanto que pessoas morrem durante as provas. não tem como explicar como que um sujeito que está indo para um outro país para competir em uma prova de triatlon, são 3.800 metros, são 3,8 quilômetros nadando, são mais 180 quilômetros pedalando e termina com uma corrida de quase 40 quilômetros. Isso é ser profissional, gente. E ele ter que rifar uma bicicleta, rifar uma bicicleta. Isso é uma vergonha para o esporte catarinense. Uma vergonha para o esporte catarinense. nós temos aí alguns triatletas que eu não entendo de onde que esses caras tiram essa motivação e essa força. E vai representar o Brasil treinando, nadando em um açude que um amigo dele empresta, nada à noite para poder se adaptar ao frio da água da Noruega. Cara, eu não consigo entender essa nossa face-port, cara, eu não consigo mesmo. Nós tivemos a possibilidade, ano passado, de inserir os esportes de contato, o maitai, boxe, o full contact, o MMA, no calendário. E detalhe, os esportes de luta são os esportes que mais trabalham com inserção. Todos os meus amigos que são mestres ou maitai ou jiu-jitsu têm programas de inserção social. Mas existe uma tara com o futebol, aquele vereador que mora dentro de outros políticos, ele não morreu, eles têm que estar distribuindo bola e camisa de time de futebol no bairro. Só isso, que os caras sabem. Isso é apoio ao esporte. Dar uma bola, pagar uma camisa de time de futebol, e nós aqui com atletas de nível internacional, tendo que rifar a bicicleta para participar de uma das provas mais difíceis do mundo, catarinense, esse aqui de Mafra. Nós temos nomes aí no MMA, Vitor Miranda, meu amigo, esteve no UFC, saiu de onde? De Joinville. Treinamos junto no início da carreira dele. E eles insistem com isso. Como eu disse, não tem nada contra o futebol, gosto muito, mas misturar política com esporte acaba virando e distribuir camisa para time de futebol e bola pelos bairros. Como eu disse, assassina esse vereador que tem dentro de você, esse chefe de quarteirão, sei lá como é que o nome disso, que se chama, vereador de bairro. Vai ser difícil, complicado. Então, o Fê Esporte, começa a olhar que existe vida inteligente fora das quatro linhas de um campo de futebol, começa a valorizar os atletas, porque senão São Paulo busca, Paraná busca, como a maioria deles que nós estamos fazendo. Muitos atletas nossos no Rio de Janeiro treinando, muitos atletas nossos treinando nas academias de São Paulo, nas equipes de São Paulo. Vem buscar eles aqui em Santa Catarina, porque aqui em Santa Catarina não tem condições. Santa Catarina, o esporte, para nós, se resume a isso, está aí uma bola, uma rede e acabou. Mais nada disso. E uma quadra que você não tem condição nem de deslocar por ela. A gente conhece as quadras de esporte aqui no Estado. Conheço elas. Muito obrigado. Deputado, me permite uma parte? Sim, senhor. Temos um minutinho ainda. Tenho a vontade, senhor. Deputado Ismael, a excelência com a palavra. Ratificar aqui suas palavras, de fato, a importância dessas outras modalidades. Preciso valorizar a prata da casa. Mas quero também me somar, a vossa excelência, em parabenizar o povo de Joinville. Obrigado. 71 anos. 71 anos. Uma caminhada vitoriosa de um povo determinado, com muita fé, com muita vibração, e que é referência não só para a Santa Catarina, mas para o Brasil e para o mundo, junto com seus votos nesta tarde. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Também nos associamos nessa homenagem de vossa excelência ao município de Joinville. Ainda em breves comunicações, inscrito para falar, deputado Celso Zucchi, vossa excelência, tem a palavra por até dez minutos. Cumprimentar o presidente Moacir, dizer que é uma alegria mais uma vez estar aqui me dirigindo ao nosso povo de Santa Catarina, cumprimentar os internautas, senhores deputados e deputadas, e o servidor dessa casa. Quero cumprimentar também que está aqui conosco o vereador Luiz Locke, de presidente Getúlio, o secretário de Educação, Paulo César, e o chefe de gabinete, Léo Pavanel Júnior. Uma alegria recebê-los nessa casa. Presidente, o que me traz aqui é um assunto que eu já tenho falado em outras oportunidades, e nós recebemos um convite semana passada, retrasada, aliás, e semana passada eu estive presente na assinatura de ordem de serviço, de ordem de serviço de escolas de quadras esportivas no Estado de Santa Catarina. Satisfação de convidar para participar do ato de entrega de ordens de serviço para a construção de quadras poliesportivas das escolas estaduais, dia 3, às 14 horas, no Oritório Pedro Ivo Campos. O senhor esteve presente. ao chegar neste evento, deputado Sareta, eu me deparei com uma nova modalidade de licitação. A licitação é simbólica de ordem de serviço, de 70 quadras de esporte e ginásios cobertos, dos quais eu tinha feito uma solicitação há poucos dias atrás para a Secretaria de Estado, e, chegando lá neste evento, foi bastante movimentado, com a presença bastante grande da comunidade, da educação, diretores, prefeitos, vereadores, secretários, para assinar uma ordem de serviço simbólica. Eu fiquei surpreso porque, no momento da assinatura, não teve presente nenhum empreiteiro que tivesse ganho alguma licitação para assinar essa ordem de serviço. Eu, durante meus três mandatos de prefeito, sempre que assinei uma ordem de serviço, estava o empreiteiro presente, a comunidade daquela, que aquela obra fosse atingida, etc., e uma surpresa minha que eu aprendi mais uma agora, acho que na Lei 8666, vou procurar ver se existe, porque eu já li a Lei 8666, Lei de Licitações, para ver se realmente isso consta lá. e eu queria, então, presidente, falar sobre este assunto e dizer que nós temos escolas, a Escola Cecília Aberta, lá em Londres, está há cinco anos sem cobertura na escola. Secretário, nós precisamos de atenção para nossas escolas estaduais. Eu tive essa semana no nosso município, fazendo visita em algumas escolas, fazendo a entrega de um convite, que nós vamos realizar, a nossa Assembleia Legislativa, vai realizar uma sessão solene no município de Gaspar, porque na semana que vem o nosso município completa 88 anos, diretores me reclamando de janelas caindo, portas caindo, não tem uma manutenção, não tem atenção por parte do governo do Estado. E é triste, porque nós já estamos, eu fui prefeito a primeira vez em 2001, de 2001 para cá, não foi construído nenhuma sala de aula para receber os nossos alunos. E olha o crescimento vegetativo que nós tivemos nesse período, quase 20 anos, aliás, 21 anos, nós não tivemos nenhuma construção de nenhuma sala nova no município, nós tínhamos 60 mil habitantes, hoje nós estamos com praticamente 75 mil habitantes, presidente. Então, o crescimento é vegetativo em todos os estados de Santa Catarina. O nosso estado cresce muito, porque nós oferecemos emprego, com facilidade para as pessoas poderem trabalhar e ter a sua família aqui no estado. Então, vem muita gente de outros estados, ainda na nossa cidade de Gaspar, não é diferente de Blumenau, de Pedrejeitu, de Ibirama, de outra cidade do estado afora aí, essa questão da migração de gente que vem procurar emprego e trabalhar no nosso estado. E são bem recebidos. E isso, claro, cresce uma demanda que tem que se dar conta, que é a questão da educação. Então, eu faço aqui um apelo ao nosso secretário Vampiro, não crítica, mas um apelo para dar atenção, botar lá nas escolas, servidores, contratar servidores para fazer o mínimo de manutenção, trocar uma lâmpada. O diretor estava trepado em uma escada trocando uma lâmpada na hora que eu cheguei lá. Quer dizer, tudo bem, mas é serviço do diretor? O diretor tem que estar na sala de aula, tem que estar acompanhando o dia a dia das escolas. E aí o cidadão tem o direito de chegar no nariz do vereador, e botar o dedo no nariz do prefeito e dizer, ô prefeito, ô vereador, cadê o dinheiro dos nossos impostos que nós pagamos tão caro e querem um retorno? E qual é o retorno? É isso que é de direito dele. É o bom atendimento para nossas crianças e nas unidades de saúde, e também nos nossos hospitais, que, infelizmente, está deixando a desejar. Na unidade do Bela Vista, que é ligada à Blumenau, nós conseguimos um Instituto Federal que, em 2003, na época quando o presidente Lula ainda estava na presidência, a gente, juntamente com a então senadora Edelis Salvat, a gente conseguiu trazer para Gaspar um Instituto Federal. hoje tem ali uma sala de aula atendendo os alunos daquele educandário em frente do Instituto Federal, a escola Agenor Zimmermann, que fica no bairro porque não tem mais espaço na escola. E assim, várias outras escolas têm a mesma situação, estão utilizando espaço de igreja, pagando aluguel por falta de uma sala de aula. inclusive, eu queria aqui, secretário, chamar a atenção, estão faltando professores nas salas de aula. Em várias escolas nós não temos professores, crianças estão lá na sala de aula sem professor, isto eu presenciei lá em Gaspar. E dizer, deputado, que eu concordo com o senhor quando o senhor fala da FURB, Ismael, porque no período em que eu fui prefeito já foram feitas várias reuniões, nós temos muitos alunos de Gaspar que estudam na FURB, inclusive, dois filhos meus se formaram na FURB. Precisa, nós precisamos daquela universidade que ela seja federal, para poder dar condições para muita gente que precisa estudar, mas não tem condições. Um curso universitário é caro, nem todos têm condições de bancar um curso universitário. E Blumenau, a região, precisa sim. Sabemos dos entraves burocráticos, jurídicos, que existem para isso, mas quem sabe a gente consegue lutar para que um dia a nossa FURB seja federalizada. Outra situação, eu quero, eu estava chamando, eu estava lendo hoje de manhã uma matéria que a refinaria que foi privatizada, que eu já comentei aqui semana passada, a refinaria da Bahia, ela já está vendendo a gasolina 27,4% mais cara do que as refinarias da Petrobras. 27,4% mais cara. E o óleo diesel, então, 28,2% mais cara. Este é o resultado da privatização. E por aí afora, vamos continuar privatizando, é isso que muita gente defende. Eu sou radicalmente contra, porque nessas horas a gente vê o que está acontecendo no mundo afora e vai acabar sobrando na conta do mais pobre, daquela pessoa que ganha menos, que precisa chegar no final do mês e comprar um botijão de gás, tirar lá do seu salarinho de mil, mil e poucos reais, 100, 120 reais para pagar por um botijão de gás. E aquele que usa sua moto para trabalhar, seu carro para trabalhar, seu caminhão para trabalhar, vai pagar essa conta. Infelizmente, vai sobrar mais uma vez para o cidadão mais pobre. Isso é um retrato da desinformação da grande mídia, infelizmente. Parabenizar a Joinville, cidade maravilhosa. Conheço, tenho grande apreço por aquela cidade, passei muito por lá. A todos, Joinville, esse nosso forte abraço. Presidente, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela concessão da palavra. Obrigado, deputado Celso Zucco. Ainda em breves comunicações, com a palavra ao deputado Neudir Sareta. Vossa Excelência, tenho tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham essa sessão, também quero saudar de forma especial a representação do presidente Getúlio, que está aqui, na pessoa do vereador Luiz, também do Leonardo, que é chefe de gabinete da Prefeitura, e do Paulo César, que é secretário da Educação, visitam aqui a Assembleia Legislativa, trazendo reivindicações da comunidade, também estiveram no meu gabinete, agora há pouco. Quero cumprimentá-los carinhosamente. Senhor presidente, nesta semana que passou, especialmente aí antes do Carnaval e a semana do Carnaval, em roteiros que realizei, destaco a audiência pública que participei na Câmara de Vereadores de São Joaquim, convite do vereador Hilton e daquela Câmara, nós fomos debater, de forma muito especial, medidas emergenciais para auxiliar especialmente os atingidos pela estiagem que assola o Estado de Santa Catarina. Não só nessa audiência pública, mas também em outras reuniões que mantive, destaco aqui também uma Assembleia que participei do Sintraf na cidade de Concorde e outras reuniões de outros municípios, Catanduvas, Ida Peritiba, enfim, diversos municípios da região do Meio Oeste e do Oeste de Santa Catarina, a grande preocupação com as perdas que o Estado está tendo, que os agricultores, de forma muito especial, estão tendo na sua produção. Nós temos tratado desse assunto aqui e a bancada, chamada Bancada do Oeste, que tem tido o deputado Maurício uma participação efetiva nesse debate, na busca, junto com a Secretaria do Estado da Agricultura, com a Casa Civil, com o Governo do Estado, de ações e medidas que efetivamente possam mitigar esses prejuízos que a agricultura catarinense e os agricultores catarinenses estão sentindo. Eu tenho defendido, e não é de hoje, que as medidas precisam beneficiar especialmente, diretamente, aquele atingido produtor. É importante, quando acontece uma ICA, ajudar uma prefeitura, é importante, não tiro essa importância, um repasse para ajudar a puxar água, um equipamento agrícola, isso é importante. mas fundamental mesmo é que os auxílios cheguem lá na ponta, aos agricultores que têm perdido a sua safra ano após ano. As estiagens em Santa Catarina são recorrentes. Esta questão das mudanças climáticas tem que estar no nosso radar para a gente poder compreender exatamente o que está acontecendo em relação às mudanças climáticas. A questão do uso da água, nós temos que, cada vez, cavar poços artesianos mais profundos, e isto também cabe uma reflexão, porque a preservação dos nossos recursos hídricos é fundamental para o presente, para o futuro. Então, nós vivemos mais uma estiagem. Como eu disse, Santa Catarina nos últimos anos, é recorrente essa questão das estiagens e é preciso que hajam ações emergenciais para que se atenda agora aqueles que estão tendo prejuízo e também estruturantes para a gente pensar o Estado lá na frente, pensar também para as futuras estiagens que, infelizmente, como tem se demonstrado nos últimos anos, elas irão fatalmente ocorrer novamente. Portanto, nós precisamos de recursos imediatos, ações emergenciais que vá diretamente esse auxílio aos agricultores, mas temos que pensar também em ações lá para frente para a gente pensar o futuro do nosso Estado, a preservação dos nossos mananciais de água, a reservação de água, enfim, mecanismos que possam auxiliar os produtores de todas as regiões que estão tendo perdas. Então, eu quero deixar registrado esta manifestação, senhor presidente, senhores deputados, e mais uma vez a minha preocupação em relação a essa estiagem que assola Santa Catarina, em que pese as chuvas dos últimos dias, em alguns lugares, chuvas até consideráveis, mas que na sua grande maioria ainda não recompuseram os reservatórios de água, inclusive cidades que estavam também fazendo racionamento de água e que ainda vivem o problema. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael dos Santos, o deputado René Odia Sareta, vi o deputado Ismael lá, é importante essa vossa preocupação com a estiagem. Ainda em breves comunicações, com a palavra o deputado Ivan Nats, nosso líder da bancada do PL na Assembleia Legislativa. Vossa Excelência, tenho tempo de até dez minutos. depois, falo eu pelo PT. É as avas pesadas. O pessoal do Instituto do Mato, quero falar aqui naquele horário que as fãs, foi a 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 é o mesmo, aqui é só para não ter os nomes de quem é. Muito bem. Maurício, Maurício, não leva uma vida daí, não é? Não, não sou. É o líder geral. Aqui vale demais, daí não dá para botar aqui. Ah, não dá para me chorar. Aqui vale em poucas. Obrigado. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, todos que nos acompanham pela TVAO. É sempre um prazer usar a tribuna da Assembleia Legislativa para falar com os catarinenses, e retribuir também o carinho, a dedicação, o compromisso que a gente tem com a nossa com a nossa gente catarinense. Eu tenho observado o movimento político do nosso Estado, as formas como cada candidato ao governo vai apresentar a sua proposta, parece já desenhada, falta apenas a consolidação de alguns nomes. E o governo Carlos Moisés tem ainda mais 20 dias de existência. Em 20 dias acaba o governo Carlos Moisés. 20 dias. Dia 1º de março, o governador do Estado de Santa Catarina volta para a Assembleia Legislativa. O governador Heron Jordani deixa o governo do Estado e assume o posto dele aqui na Assembleia. Então, o governador de verdade, Heron Jordani, volta para casa dia 1º de março. E o governo, então, se acaba. Ah, 1º de abril, olha só, 1º de abril, me corrigiu aqui o deputado Ismael. Então, dia 1º de abril, volta o governador para assumir seu posto aqui na Assembleia. E aí eu me pergunto quem vai governar Santa Catarina? Quem é que vai governar Santa Catarina? Porque se o governador Heron Jordani volta para a Assembleia, quem é que vai governar o Estado? A situação extremamente difícil de ser respondida. Mas, efetivamente, o governador, o governo de Santa Catarina fica sem governador com a volta do Heron Jordani aqui para o posto dele. Aliás, o Heron Jordani é um sujeito extraordinário, uma pessoa maravilhosa, ajeitou a casa, governou Santa Catarina nesse um ano e meio pós-impeachment muito bem, gerenciou os caminhos do Estado nesse período, então, o governador Heron Jordani cumpriu muito bem sua tarefa, é uma pessoa extremamente preparada, mas, renuncia ao governo de Santa Catarina e volta dia 1º de abril aqui para o parlamento porque a gente precisa dele aqui. Então, o governo fica sem governador a partir do dia 1º de abril. E, eu queria avisar também o, 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 esse, esse rapaz aí, o Moisés, que ele anda por aí agora mais uma obra do Plano Mil, mais uma obra do Plano Mil. Eu queria saber que obra que o governo fez do Plano Mil. Eu queria que o líder do governo, o deputado Zé Bilton, me viesse aqui e me mostrasse qual a obra que o governo fez com o Plano Mil. Porque o que o governo faz é simplesmente pegar o dinheiro, levar para os prefeitos que são realizadores de obras e os prefeitos fazem obras. Agora, o governo de Santa Catarina, esse sujeito aí é um incapaz. Ele foi incapaz de resolver o problema das rodovias, ele foi incapaz de resolver o problema das escolas, ele foi incapaz de resolver o problema da saúde e o que ele faz agora? Ele posta ele como o salvador das obras que acontecem nas cidades. Pode tirar. o Plano Mil na verdade é uma transferência de recursos nada mais que isso. Pega o prefeito, entrega o dinheiro para o prefeito e o prefeito faz a obra. Ele é um... Pensa num negócio bom, né? Fácil de fazer. Não tem nada mais fácil para o prefeito Zucchi do que isso. Passa responsabilidade para os prefeitos porque obra de competência do governo de Santa Catarina não tem nenhuma em Santa Catarina. Nenhuma. Eles pegaram o dinheiro colocaram na 470 quem faz a obra é o governo do Estado. As rodovias estaduais estão todas abandonadas eu estou toda hora cansando aqui. 116 mil pessoas aguardam uma cirurgia eletiva em Santa Catarina. 116 mil até semana passada porque hoje já pode ser mais. O governo encontrou uma alternativa de resolver o problema da gigancenária lista de pessoas que aguardam uma cirurgia eletiva aqui em Santa Catarina. O governo não resolveu nada não fez absolutamente nada. O que o governo faz? Mostra a imagem de novo por favor por favor mostra novamente a imagem. O governo sai por ali pega o dinheiro do catarinense que é o governo mais voraz em termos de arrecadação que a gente já teve o catarinense paga a maior carga tributária do Brasil por renda per capita. Nós somos o povo que mais paga imposto no país. O catarinense é o que mais contribui em termos de impostos de todas as unidades da federação para o estado de Santa Catarina. E o que esse sujeito faz? Pega o dinheiro de imposto do catarinense pega o dinheiro do contribuinte coloca o dinheiro no cofre sai por aí entrega o dinheiro para os prefeitos e os prefeitos o que que fazem? Entregam obras. Ele não faz nada. Pode tirar. Não faz nada. Absolutamente nada. Então os catarinenses que já não são mais bobos nem nada já sabem já sabem efetivamente como é que está acontecendo. O que que está acontecendo? Eu tenho mais uma imagem ali que eu passei para Cléo. Os catarinenses estão observando que o governo na verdade é um mero repassador de dinheiro. Saca deputado Lima do cofre que sangra os catarinenses pega o dinheiro entrega para o prefeito sai lá olha só a pose dele de Jesus Cristo salvador da pátria. Então os catarinenses estão observando isso atentamente e nós aqui na Assembleia Legislativa não vamos deixar passar. Vamos fazer com que os catarinenses saibam de que a prática do governador não é prática de resultado não é prática de trabalho não é prática de entrega a obra é simplesmente pega o dinheiro do cofre do Estado entrega para o prefeito esse sim é que faz que faz obra. Então não tem dificuldade nenhuma nisso é o office boy do cheque o governo é o office boy do cheque pega o cheque aqui e leva para lá aí vai o governador com o cheque resolver lá é o office boy do governo é isso que o governador é o office boy pega o cheque aqui e leva lá aí de lá leva lá daqui leva lá e agora eu acho que com a saída do governador Jordani ele nem vai mais conseguir fazer isso e por isso que a gente tem esse tipo de postagem aqui nas redes sociais olha lá o governo Moisés utiliza dinheiro público para cooptar partidos de pessoas é isso que faz o governador Moisés pega o cofre abre o cofre passa a mão num cheque vai de office boy até a cidade entregar o cheque e o prefeito vai fazer a obra então a gente não precisa de governador a gente precisa de um office boy é o governador office boy então o resultado é esse aí o bom o bom senhores deputados é que está todo mundo vendo está todo mundo vendo e como está todo mundo vendo não vai enganar ninguém não vai enganar ninguém fato é que o governo acaba agora dia primeiro essa historinha do PIX do plano 1000 não vai pegar ninguém e o governo vai mostrando efetivamente o que é um office boy que pega o dinheiro do estado leva para os prefeitos e os prefeitos fazem a obra e resultado também da carga tributária gigantesca que pagam os catarinenses muito obrigado 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 deputado Ivan Atts fim das breves comunicações entramos no horário destinado aos partidos políticos primeiro horário pertence ao bloco PSD PSC segundo horário pertence ao PT com a palavra deputado Fabiano da Luz vossa excelência tem o tempo de até seis minutos muito obrigado boa tarde senhor presidente Maurício Scudlark boa tarde a todos os deputados e deputadas boa tarde a todos os que nos acompanham também olha esta quarta-feira está sendo muito especial para todas as famílias para todas as crianças que tem AME e que estão comemorando a notícia dada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da proposta feita pelo governo brasileiro que fixa o valor do Zolgesma que é o medicamento mais caro do mundo que agora está fixado em seis milhões e meio esse medicamento chegou a custar doze milhões de reais valor muito alto um valor exorbitante campanhas milionárias e a decepção de muitas famílias de muitos pais que não estavam conseguindo adquirir esse medicamento então além da tristeza de não conseguir o medicamento ainda a decepção com relação a não conseguir atender a criança poucas foram as crianças em Santa Catarina que conseguiram comprar esse medicamento e felizmente agora com essa regulação não que resolveu o problema mas pelo menos diminuiu o tamanho da busca por recursos que as famílias estavam fazendo seis milhões e meio é uma grande conquista ainda deputado Celso Suzuki tem que conseguir a luta mais importante de todas que é incorporar esse medicamento no SUS porque não são tantas crianças assim no Brasil então já se conseguiu dar um grande passo se conseguiu aqui em Santa Catarina tirar de Florianópolis a aplicação do Spirasa que era feita aqui em Florianópolis descentralizada e hoje é feito também em Concorde então as crianças não precisam vir de ambulância do Oeste de Santa Catarina até Florianópolis para tomar uma injeção uma aplicação e voltar para o Oeste de Santa Catarina que é o que vinha acontecendo é o primeiro grande ganho o segundo é reduzir pela metade o preço do medicamento que é o que aconteceu agora e aqui tem que reconhecer o esforço das famílias o esforço de todos os que se envolveram o reconhecimento da Câmara Federal do governo de tabelar o preço do medicamento Sargento Lima e do laboratório aceitar esse preço e olha eu fui visitar algumas crianças que tem AME antes da medicação e visitar depois da medicação realmente o que a gente vê é uma evolução muito grande então nós temos realmente que comemorar esta redução no valor é significativa são mais de 40% de redução no valor isso alimenta mais uma vez a esperança em muitas famílias que já estavam desistindo de conseguir essa medicação por outro lado hoje nós estávamos aqui numa reunião discutindo a história dos ICMS e aí discutindo um pouco a situação do povo brasileiro e do poder de compra do povo brasileiro que diminuiu muito nesse governo o povo está sendo esmagado está sendo completamente deixado de lado pelo governo que tem uma política que ajuda os grandes e massacra com os pequenos para vocês terem uma ideia nós somos considerados um estado riquíssimo um estado de ponta um estado de nível mas a população de Santa Catarina que vive com até mil e quatrocentos reais por mês chega a 65% da população de catarinenses que vivem com até dois mil reais por mês são 80% da população portanto se você ganha mais de dois mil reais por mês você é um privilegiado que você está entre os 20% da população de Santa Catarina e aí nós convivemos com a perda do poder de compra da população tem alguns dados aqui a carne que em 2015 custava em média 22 reais e 11 centavos o quilo hoje custa 44,84 o feijão de 4,70 para 8,78 a batata de 2,84 para 4,81 a farinha de 3,7 para 4,51 o café de 17,61 em 2015 para 34,69 agora em 2022 a banana de 2,80 ao quilo em 2015 saltou para 7,26 o açúcar de 3,22 e até um incentivo para diminuir para diminuir o açúcar de 3,22 em 2015 foi para 9,50 em 2022 a cesta básica do brasileiro que com um salário mínimo ele em 2011 conseguia comprar 2,3 duas cestas mais 0,3 hoje a cesta básica o salário mínimo compra 1,7 cestas básicas então o poder de compra do povo brasileiro caiu muito e o poder de compra do catarinense está seguindo na mesma linha nós somos aqui um estado diferenciado realmente nós somos mas ao mesmo tempo nós somos um estado que tem muitas necessidades tem muita família que não tem casa tem muita família que não tem água encanada em casa tem muita família que não tem banheiro em casa e eu ouvi o relato de uma professora na semana passada de que um aluno chegou na escola estranhando o banheiro porque não tem em casa ele foi conhecer banheiro na escola então tem muita coisa ainda para a gente melhorar no nosso estado de Santa Catarina concedo a parte aí deputado deputado um minuto deputado só para contribuir com a numeração que o deputado falou aí o Brasil produz hoje eu escutei essa semana agora 3 milhões de barril de petróleo dia a 120 dólares o barril que está hoje o Brasil produz 360 milhões de dólares por dia só em petróleo transformando para real 1 bilhão e 908 milhões de reais por dia para chegar naquela conta que o senhor falou aí com relação àquela vacina a Dilma queria tirar desse dinheiro o royalties para a saúde e para a educação era isso obrigado presidente próximo bloco MDB novo próximo horário pertence ao PSL próximo horário pertence ao PL senhor presidente só queria fazer uma observação a palavra líder do partido deputado Ivan Ates senhor presidente eu queria mandar aqui um grande abraço para a Kika vossa celeste conhece muito bem a nossa Kika lá de Rio do Sul ela que foi vereadora na cidade de Rio do Sul foi responsável pela vinda do curso de medicina para a faculdade de Rio do Sul e e ela reclama com muita razão na sua rede social sobre o retorno das bolsas de estudo para o curso de medicina na na unidave se eu não se eu não me falo a memória a universidade lá de de Rio do Sul então eu queria em nome do partido liberal dizer para ela que é uma nossa coordenadora do Alto Vale nós estamos fazendo um levantamento das universidades aqui do estado que concede bolsa de estudo para o curso de medicina uma pauta que é da Kika que é da ex-vereadora Kika lá de Rio do Sul que nós vamos tentar implementar aqui no estado de Santa Catarina graças a iniciativa dela senhor presidente muito obrigado obrigado deputado Ivan próximo horário pertence ao bloco PDT PSTB republicanos próximo horário pertence ao bloco PP PSB próximo horário pertence ao PTB não havendo oradores inscritos esta presidência suspende a sessão até as 16 horas quando voltaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão o o o Legenda por Sônia Ruberti